estão fazendo com mais de um ano de atraso. É um absurdo completo que não haja a responsabilização do presidente da República por tudo que aconteceu por omissão deliberada dele, em razão de uma postura inicial negacionista, que ele seja punido. Não, vão lá os outros poderes, vai lá um monte de gente para dividir agora a responsabilidade pelo caos com o presidente, que é isso que ele quer. Ele quer que o desgaste causado por ele seja dividido com as demais forças políticas, que por interesses variados, até nesse ambiente de impunidade que o bolsonarismo ajudou a fomentar, não tem a coragem para responsabilizá-lo. Há, felizmente, algumas iniciativas paralelas a isso, como uma que foi noticiada agora há pouco, que deputados do PSB registraram notícia crime contra Bolsonaro por homicídio por omissão. Então tem lá um texto enviado ao STF destacando que Jair Bolsonaro recusou em 2020 uma proposta de 70 milhões de doses de vacinas da Pfizer, como eu tenho apontado aqui sucessivas vezes. Esse contrato com a farmacêutica só foi assinado na sexta-feira passada. Esse contrato foi oferecido para o Brasil em agosto de 2020. Com oito meses de atraso, ele está sendo assinado para que as doses ainda cheguem, enquanto elas não chegam, mais brasileiros que poderiam estar vacinados estão morrendo, como já morreram. Então há uma responsabilização fundamental para que esse país não seja o país da República das Bananas, onde cada um pode fazer a sabotagem que quer, pode cometer o crime de responsabilidade que quer, em relação à corrupção, lavagem de dinheiro, pode fazer também o que quer, que depois vem alguém para varrer a sujeira para debaixo do tapete. E vamos começar a partir daqui. Ontem eu lembrei do programa, o Sérgio Cabral começou a aparecer ali a sujeira dele, falou, não, a partir de agora vamos criar um código de conduta. Como se já não houvessem, como se já não houvesse as leis do país, como se já não houvesse há séculos as regras morais, os dez mandamentos para quem é cristão. Não, finge que nada disso existia, e agora vamos começar a tocar o barco. Depois de 365 dias, pelo menos, mais até, em que o Jair Bolsonaro atacou todo mundo que estava cobrando dele as atitudes corretas, algumas das quais ele está botando aí as outras pessoas, quer dizer, as outras pessoas colocaram ele para fazer, num ambiente de pressão, justamente porque essas pessoas não querem ser sócias dele no desastre da conduta durante a pandemia, mas se tornaram, porque são cúmplices. São cúmplices porque não estão responsabilizando o presidente pela omissão deliberada de socorro. Omissão de socorro está lá tipificado. Se você incorre em omissão de socorro, você pode receber uma pena, você pode ser preso, é agravante também de outros crimes. No trânsito, por exemplo, isso pode acontecer, você imagina, para uma população inteira, que é alvo de um vírus mortífero, e não tem acesso à vacinação porque o governo federal, adotando um discurso negacionista, considerou que a situação não era grave. E agora, sorrateiramente, cinicamente, está tentando atribuir à gravidade a nova cepa do vírus. Como se nada disso fosse necessário, morreram 200 mil pessoas até o fim do ano passado, nada disso fosse necessário se não tivesse surgido uma variante do vírus. E as variantes surgem num cenário, qual o cenário? Num cenário em que as providências não estão sendo tomadas, num cenário em que as pessoas não estão fazendo o devido distanciamento social, não estão usando máscaras, não estão ensabuando as mãos, passando álcool gel, tomando todas as providências que foram sabotadas pelo presidente da República declaradamente, expressamente. Ele desdenhou de tudo isso, usou a sua influência sobre a sociedade, qualquer presidente da República tem, porque foi eleito, para gerar um comportamento inconsequente por parte dos cidadãos, o que ajudou a aumentar o número de internações, de intubações e de mortes. Isso é óbvio. Mas agora vai chegar o comitê. Esse comitê, aliás, estava previsto lá na PEC do Orçamento de Guerra, proposta em abril de 2020. Abril, lembra que a primeira morte foi registrada no Brasil em março de 2020? No mês seguinte, teve uma proposta de criação do Comitê de Gestão da Crise, um comitê amplo, também que reunia ali várias frentes de trabalho. lá dentro da PEC do Orçamento de Guerra, proposta por Rodrigo Maia, então presidente da Câmara. Tenho aqui um monte de divergências históricas em todos os artigos que eu escrevo a respeito do Rodrigo Maia, não posso deixar de apontar eventuais acertos. É lá o Botafogo, do Departamento de Propina da Odebrecht, a delação da Odebrecht, fez um monte de gente mudar de posição a respeito da Lava Jato, atingiu os tucanos, atingiu o pessoal do Centrão, Gilmar Mendes se voltou contra o Sérgio Moro depois disso, Rodrigo Maia estava lá no bolo, Rodrigo Maia não pautou o impeachment do Jair Bolsonaro, mesmo com todo o cenário de pandemia grave. Agora, na PEC do Orçamento de Guerra, proposta por ele, tinha lá o Comitê de Gestão da Crise, que deveria fixar a orientação geral e aprovar as ações que integrarão o escopo do regime emergencial. Aqueles que participaram dessa tramitação começaram a lembrar isso hoje cedo nas redes sociais, agora os portais estão começando a reproduzir. Esse grupo seria presidido pelo presidente da República, no caso, Jair Bolsonaro, e participariam dele secretários estaduais, de saúde, fazenda, assistência social, ministros de transportes, agricultura, CGU, cidadania, justiça e segurança pública, economia, saúde, deputados e senadores, membros do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União, e esse comitê teria como missão, abro aspas, criar, eleger, destituir e fiscalizar subcomitês e a gestão de seus membros, podendo fixar-lhes atribuições, solicitar informações sobre quaisquer atos e contratos, celebrados ou em via de celebração pela União e suas autarquias, empresas públicas e fundações públicas, com poder para anulá-los, revogá-los ou ratificá-los, dentre outras funções afins compatíveis com o escopo do regime emergencial. Que emergência é essa? Fecha o aspas aqui. Que emergência é essa? É a da crise sanitária, que está matando 300 mil brasileiros, e tem uma previsão aí de que pode chegar a 500 mil antes de a imunização avançar. E esse texto acabou sendo modificado, e esse trecho sobre o comitê, quem pediu para que fosse retirado? O Palácio do Planalto. Eu estava aqui outro dia falando que o Marcelo Queiroga ia incorrer, de acordo com a própria declaração, o discurso dele, atual ministro malabarista da Saúde, em algumas providências, que o Luiz Henrique Mandetta, primeiro ministro da Saúde afastado pelo Jair Bolsonaro, estava tentando tomar. Foi afastado justamente por isso, porque o Bolsonaro achava que não era para tanto, que é muito mais fantasia a questão do coronavírus, está superdimensionado, todas as declarações que estão aí reverberando nas redes sociais, a página lá desmentindo o Bolsonaro, tem todos esses vídeos compilados no Twitter. E a mesma coisa agora em relação a esse comitê, quer dizer, podia ter sido feito lá atrás, no começo da pandemia, mas está sendo feito agora, isso é a coisa mais velha da política, político quando está pressionado e tal, faz um comitê para fingir que está fazendo alguma coisa, sem mudar o seu comportamento, já aí o Bolsonaro não mudou, então foi para a televisão mentir, a gente vai detalhar isso e continua falando aí do tratamento precoce sem fechar a porta para a possibilidade de a hidroxicloroquina ser eficaz, que não é, já está comprovado aí pelos estudos internacionais, foi abandonado pelos outros países, nem o Donald Trump quando foi infectado usou a hidroxicloroquina e a ivermectina também, que a sua claque continua dizendo que é eficaz. claro que se deve acompanhar aí os estudos a respeito de eventuais outros medicamentos e se eles se comprovarem eficaz, o Brasil deve adquiri-los, agora não tem que mandar a excursão de férias para Israel, para deputado que não entende nada disso, como Eduardo Bolsonaro, Hélio Bolsonaro, ficarem lá passeando e passando vergonha sendo chamados a atenção com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para usar a máscara, para manter o distanciamento social, saiu na imprensa que essa viagem custou pelo menos 400 mil reais, pois é, estão lá passeando com o dinheiro dos pagadores de impostos nesse momento em que a população está passando por dificuldades, então o próprio ministro Luiz Roberto Barroso disse que um ano de atraso e 300 mil mortes resolveram montar uma comissão, claro que é um assíntio, claro que é um insulto à população, principalmente aquela que perdeu pessoas queridas.